Olá a todos, meu nome é Mário José Sintra da Silva, RU 2613389, Polo Rio Claro, interior de São Paulo. Sou estudante do curso de Letras, licenciatura, e venho apresentar a vocês o portfólio cuja temática é Patrimônio, Museus, Mulheres e Escrita, Cora Coralina e Goiás Velho Como todos nós sabemos, Goiás Velho foi a antiga capital de Goiás, fundada em 1729, no auge do ciclo do ouro, e foi a capital do estado de Goiás até 1937. Cora Coralina, uma figura seminal para propagar a memória, a riqueza cultural, os costumes, toda a atmosfera de uma época com uma poesia de caráter sublime, Simplesmente sublime em termos de fruição, alteridade, Cora Coralina influenciaria e influencia até hoje Amantes da língua portuguesa, no ensino, alfabetização, leitores, tamanho visto, tamanho número de escolas que levam Cora Coralina em seu nome. Faço uma relação aqui sobre o papel fundamental das mulheres, de sua sensibilidade e de seu protagonismo na formação de uma memória social do povo brasileiro. Na cidade onde resido, Rio Claro, que contém cerca de 200 mil habitantes, cito duas figuras proeminentes. A cantora Adalva de Oliveira fez muito sucesso na era do rádio, hoje leva o nome de uma praça no município, que contém um parquinho, um espaço de diversão. Já proporcionou shows, como dos cantores Benito de Paula, Sérgio Reis, trazendo cultura para o município. Outra figura eminente e de extrema importância, revelando nuances da alma feminina e o papel contextual da época, falo de Celeste Calil, poeta que escreveu não só o hino da cidade de Rio Claro, como escreveu boa parte da história em seus versos de muita maestria e precisão técnica. As mulheres sofreram muito, sofrem ainda hoje com a ideia aprisionadora do patriarcado, o homem de melhores salários, o homem autoritário e a mulher que não pode viver em sua plenitude a questão da individualidade. As pesquisas em torno do assunto me fazem trazer à tona a importância da memória social de um país, de uma cidade, de determinada localidade. E inerente a isso, as mulheres sempre terão que ser evocadas, celebradas e principalmente valorizadas, que graças à mulher, o ser humano existe, é gerado. Nessas reflexões, pude perceber todo o papel importantíssimo que são os museus, aqui em O Claro temos um museu, um gabinete de leitura, inclusive Dom Pedro II esteve aqui. E esses espaços de memória social perpetuam toda, digamos, dignidade moral, estética de um povo, sempre em construção para as próximas gerações. Obrigado, Cora Coralina, por sua poesia, por sua importância pedagógico-literária, para o enriquecimento de todo o brasileiro e da mulher brasileira.